Perfeito, a Magdala Furtado. Boa tarde a todos. Queria também parabenizar aqui o Aquiles, o Jefferson, o Rui que não está aqui e a todas as pessoas que, como o Aquiles falou, participou dessa campanha. Uns com sua experiência maior, outros com experiência menor. Mas é claro que houve um entendimento entre todos e, no final, foi algo que deu certo. Queria parabenizar a Zé, que é todos esses secretários e secretárias. Parabéns a todas as mulheres aqui. Eu tenho certeza que essas mulheres aqui vão desenvolver o seu trabalho com muita excelência, Zé. Porque a mulher, quando ela realmente se empenha, ela se empenha e se entrega de coração. Gente, não estou tirando o mérito dos rapazes, não, tá? Mas é que as mulheres, elas trabalham firme mesmo. Gente, e assim, agradecer a Deus por ter participado de uma campanha tão bonita, tão limpa, com tanto amor. Eu tenho certeza que, dentro desse cenário, eu sou a pessoa que nunca tinha participado disso. E fui uma privilegiada por cair aqui, ao lado de um homem como o Zé, que, como ele disse, ele quer mostrar que a política é limpa e que ela pode ser do bem. Então, obrigada. Eu só tenho a agradecer e dizer que eu me empenharei todos os dias, com todo afinco, para aprender e para fazer direito. Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos tirar uma foto do secretariado e vamos encerrar, mas antes eu tenho que agradecer ao Maribu. A direção do Maribu, Mery, está aí? Não. Saiu, né? Está lá embaixo. Mery, alguém que possa transmitir a Mery. Hã? Carlinho? Carlinho? Dá um abraço na Mery. Obrigado a você também. Vamos ter muito trabalho. Ah, está lá. Obrigado. Obrigado aos dois, pelo carinho aí, pelo espaço, que sempre que a gente precisa, está aqui. Vamos tirar foto aí, Marco, agora vai, orienta aqui pelo microfone, você é bom nisso.